Eu vi que a paz é uma utopia Ah, o ser humano quer o poder O preço da desarmonia Ah, é a todo custo se manter Chega, chega! Olha a camisa dele, hoje não tá ileso Cê vem com essa camisa, mas é o seu pensamento que tá preso Morô? Eu vou te matar, meu cumpade A sua mente, mano, está atrás das grades Então presta atenção, porque você é um idiota Camisa de preto, se aprisionado na derrota Aí, maluco, cê tá ligado? Tem atitude, então já vem, meu mano Essa felitude, ainda que você não tá ileso Ficou famoso, virou desumilde Hoje você sente o peso Demorou, demorou Minha mente é pesadão, isso é pura adrenalina Eu que você penso, porque matem mais um MC na rima Ei, cê não tem adrenalina Com essa rima de famoso, mano, cê tem que voltar pra esquina A diferença é que eu sou diferenciado Eu ganho porque eu sou bom, cê ganha porque tem ajuda do jurado Ei, cê não é meu aliado Irmão, se é questão de rima, nunca que cê tá preparado Minha camisa é listrada, agora eu não briso A camisa é listrada, mas na rima eu sou liso Olha a fase 22, vai думаю Por que cara de choro aqui, eu sou vagabundo Sabe por que eu sou o primeiro campeão da aldeia e você é o segundo Ei, cê tá ligado, horroroso Como que cê fala que eu virei famoso Rimando, você já manda mal Se eu comecei junto com você, é claro que eu vou até o final Você manda mal, pode crer Demorou, a BD eu nunca vou esquecer Eu sou famoso, abandonei pela fama Então por que que eu tô batalhando aqui toda semana? Me explica seu cuzão Tô falando difícil, tá ali agora eu tô a milhão Você que tá parada, a rima é linda Cê tem que entender que a rima é bem-vinda Sabe por que a rima é bem-vinda? Você que sempre para e volta, mas cê voltou pior ainda Chega, Léozinho Hermoso, vai, vem Oh, 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 oh Legal, amigo, em cima da batida Eu sou tão ruim que já ganhei Duas batalhas seguidas, aê Presta atenção que eu tô de volta Agora cê vai perder, vai ficar na revolta Cês lembra da novela no Free? Ele falou, jurado, é mentiroso Essas rimas de jurantim, aê Agora você não ganha Eggman na hora, mano Você não tem a manha Mó garço, meu mano, eu prossigo Eu sou liso, eu sou liso, lógico Rafa canela de amigo Aí não dá, o meu garço é rico O meu garço é entala, você é talarito Aí, meu mano, eu tenho qualidade Até desculpa, mano, você sim Tem maturidade Mas eu honro aqui na qualidade Tentou bater de frente com o Cante Mas você fez pela metade Então, um, deu um a zero o Cante aqui E um terceiro Agora eu vou fazer a votação Venceu! 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 Cê só fala de novela, mas agora cê é bobo Fala de novela porque cê vai chavar o globo Ei, você é bobo nesse bagulho Cê faz rima pra moda, eu faço isso com orgulho Eu não vou chavar o globo, vou do começo ao fim Vou dar tiro no seu globo e vou fazer plim, plim Aê! Saia na puta, nunca aqui no cante E aqui você vai ganhar nessa disputa Você é da Globo, mas sua rima é muito babaca Eu sou da SBT, com SBT eu mato essa parada Ei, sua rima é fraca e é horrorosa Sua rima é barata, minha guia é valiosa É estilo televisão, cê quer rima então pede Ele é da Band, perde fica na bad Aê! Saia na puta, você tá ligado meu maluco Agora eu vou te matar um aqui nessa disputa Eu sou da Band, mas você é pivete Você tá mais pra banda larga porque é MC de internet Ei, esse que é o tete a tete Eu te bato aqui porque você é fraca e é só um pivete Mas não é isso não, cê vai sair com a cara roxa Não é banda larga amigo, larga de ser trouxa Aê! Cê tá ligado camarada? Seu processo é lento, sua internet é discada Vai tomar no seu cu, você não bate de frente Eu vou largar de ser trouxa quando você virar um MC decente Você não bate de frente, desculpa cante, mas você é muito fraco Não é MC decente, aqui eu animo Manda tomar no cu, não rima um décimo do que o rico Aê! Vamos, cê está ali perfeito Antes de subir aqui, mantenha o respeito Vamo lá, vamo lá Já tá respirando terceira, só grita terceira, pô Vamo lá, barulho para cima do Leozinho Barulho para cima do Aconte 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1